O Articuno tá aqui, véi! Ok! Vamos, vamos... E aí, guys! Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, galera! Hoje estamos aqui em mais um episódio de Pokémon Omega Head. Galera, estamos na reta final aqui, a liga Pokémon já está aberta. Vou até mostrar pra vocês aqui como é que estão os nossos Pokémons. A gente está com o Gabi, nível 73, o Cé, no nível 76. Melhor falar o nome dos Pokémons, né? O apelido, vocês já sabem ali. Primarina, nível 73. Charizard, nível 76. Lucario, nível 74. Lycanroc, 75. Gardevoir, nível 69. E o... Ai, meu Deus, esqueci o nome dele, velho. Torra Cat? Incineroar. Incineroar no nível 75. Esse é o nosso time e esse é o time que provavelmente a gente vai enfrentar a liga Pokémon, beleza? Só que, ao conversar com o Pixville, ele falou que a gente tem que dar uma treinada nos Pokémons porque os Pokémons estavam no nível... Na liga? Estavam perto do nível 80 ali, mais ou menos. Que seria o nível que a gente precisa, mais ou menos, né? Ali. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai até... A gente vai tentar dar uma treinada nos Pokémons... É... Hoje. E aí... Depois a gente tenta ir pra liga Pokémon, beleza? Como eu tô falando aqui, estamos na reta final, então deixa aquele like aí. Não vou atrás dos lendários porque a galera não... Eu perguntei pra vocês e muitos de vocês falaram faz a liga. Então, vamos logo terminar esse game, beleza? Bom, vamos dar uma olhada aqui no nosso Verse Seeker. Vamos registrar ele. E a gente vai batalhar contra esses caras aqui. Quem quiser batalhar, né? Esse cara aqui quer batalhar. Tem uns Angus em nível 45. Cara, eu não sei onde que vai ser melhor de upar, pra falar a verdade. Talvez a gente possa upar no caminho ali... De pallet pra Cinnabar. Talvez seja o melhor lugar pra ir. Porque aqui até dá pra upar, mas... Talvez a gente upe mais fácil se a gente for pra lá. Ó, a gente consegue uma experiênciazinha aqui. E agora a gente batalha contra esse cara aqui, só pra gente finalizar mesmo. E agora... Pronto. Drapion foi derrotado. Vamos ver se a gente consegue, então, ir pra lá, cara. Porque aí eu acho que lá... Vai ser melhor de upar. Inclusive, eu acho que eu não fui pra direita aqui, cara. Que é onde normalmente tá o Articuno, né? Vamos batalhar contra esse cara. Aqui tem uns pokémons que a gente ainda não batalhou, né? Na real. Tem umas... Uma galera... Uns pokémons não, né? Uns treinadores que a gente ainda não batalhou. Então a gente finaliza eles todos. E depois de finalizar eles todos... A gente tenta usar o Verseeaker. Que provavelmente os pokémons deles vão ficar mais fortes do que o normal, né? Eu espero. Alô, Momola. Derrotado. Será que a gente pode batalhar com ele? Pode. Acertar um Moon Blast nele. Esse Moon Blast é muito bom, cara. Pelo amor de Deus. Ah, Surf. É nóis. A Primarina tá levando geral. Eu acho que, tipo assim, a gente não precisa de upar todos os pokémons até o nível 83, por exemplo. Acho que se a gente pegar um 80, ao longo do processo a gente vai upando a galera pro... O resto da galera pro 80 também, sabe? Será que você batalha comigo? Batalha. Moon Blast. Eevee. Moon Blast no Eevee. Horse. Moon Blast no Horse. Vamos levar todo mundo aqui. Aqui tem essa cavernosa. Essa aqui é a caverna do Articuno, cara. A gente pode tentar dar uma explorada nela. Inclusive é a caverna onde a gente pega o Waterfall. A gente pode dar uma explorada nela. Porque às vezes ela tem, né? Ela tem um Articuno. Senão eu acho que o... O cara que fez a ROM do jogo... Provavelmente iria deixar ela fechada. Oh, Galadite. Rapaz, a gente achou a pedra do Mega Galad. Olha aí. Bom, vamos dar o run aqui. A gente tem que descer ou subir aqui, velho? Provavelmente a gente tem que subir. Eu acho, né? Big Pearl. O bom é que a gente tem bastante coisa pra vender, né? Também. Tá, estamos subindo. Subimos bastante. Eu sei que no final das contas a gente tem que conseguir o TM de Waterfall pra gente tentar conseguir chegar até o Articuno, né? O meu objetivo não era esse, mas agora eu fiquei curioso pra saber se o Articuno tá aqui. Per, 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 pererere. Tá, chegamos de um lado aqui. Ah, é. A gente tem que empurrar pedras. Se não me engano, né? A gente tem que empurrar pedras num buraco pra elas caírem e fecharem a paradinha. Se bem que a gente já tá no lugar, né? As pedras já tão ali, ó. Articuno tá aqui, velho. Ok. Vamos tentar capturar o Articuno, então. Cara, eu vou jogar uma Master Ball. Quero nem saber. Vamos meter uma Master Ball nele aqui, porque o objetivo não era nem esse, tá ligado? O objetivo não era nem capturar o Articuno. Mas tudo bem. Vamos voltar, então, a upar os pokémons. Tinha que ter um lugar pra gente descer, que a gente cai direto. Acho que é aqui, ó. Pra esse lado aqui, a gente cai direto lá no... Na saída. A gente vai descendo aqui. Ih, tá tudo fechado, mano. A gente vai ter que dar um jeito de sair aqui, se eu tivesse dig. Ai, meu Deus. Foi mais rápido que eu pensava, porque eu não teve... Slowbro, Nitty. Olha só, mega Slowbro. Foi mais rápido que eu pensava, porque... A gente não teve que fazer o Puzzle, basicamente, né? E tem os Aptos também lá na direita. Enfim, eu não vou capturar os lendários, eu falei. Acabei capturando o Articuno só porque a gente já tava aqui. Então, a gente... Assim que eu sair daqui, a gente volta a treinar os pokémons, beleza? Então, eu vou fazer um cortezinho aqui só pra eu sair dessa caverna, que tá um saco. Eu não lembro por onde que eu saio. Provavelmente é descendo tudo. Mas, enfim. Vou fazer um cortezinho aqui e já volto, guys. Bom, galera. Voltei aqui. Estou em Palette. Palette Town. E, guys. Eu vou tentar vir daqui de Palette. Vou tentar usar o Verse Seeker. E vamos ver qual nível que tá os pokémons dessa galera aqui, ó. É, tá 44. Eu não sei se a gente vai conseguir upar muito aqui por fora. Eu acho, Pix, velho, que eu vou tentar batalhar contra a Liga no nível 74, 75 mesmo, cara. E aí, de acordo com o que a gente for derrotando a galera, a gente vai ganhando nível. Isso não vai demorar muito, cara. Eu vou ter que ficar upando aqui por muito tempo. Então, eu acho que o interessante seria se a gente fosse logo pra Liga. Se perder, a gente faz aquele corte. E se ganhar, ganhou. Tá ligado? Então, derrotamos a Milotic. Ó lá. O nosso Charizard até prendeu Flare Blitz. Só que esse aqui é tipo Takedown, né? Você toma um pouco de dano. Depois que você usa. Eu não vou querer não, cara. Esse negócio de Takedown, de ser suicida, eu não gosto não. Um Blast e pronto. Gerardus caiu fedendo. É, o nível dos pokémons aqui não tá tão bom assim pra gente upar, né? Enfim, vocês querem... Eu acho que eu vou pra Liga, cara. Eu acho que eu vou... Vamos meter o pé logo pra Liga. Vamos pra Índigo Platô. Vamos curar os pokémons aqui. Salvar. E vamos que vamos. E como é de praxe, como a gente costuma fazer, eu não vou acelerar mais. Na Liga Pokémon a gente nunca acelera mais, né? Só que eu vou fazer um negocinho. Eu vou vender umas coisinhas aqui que eu consegui, né? Eu acho que a gente tem uns Nuggets. A gente tem dois Nuggets. Vamos vender esses Nuggets aqui. A gente também tem... A gente tem muita coisa que a gente não vai usar, por exemplo. Isso aqui a gente não vai usar. Slow Bronite a gente não pode vender porque a gente não ia usar de toda forma. Carbo a gente pode vender. Dire Hit a gente pode vender. PP Up talvez não. Zinco pode vender. Iron pode vender. Protein pode vender. Max Revive a gente vai usar. Full Restore a gente vai usar. Lifestone... Lifestone a gente pode vender. X-Defense a gente pode vender. X-Acuracy a gente pode vender. Awakening. Pode vender. É, e agora a gente pode usar uns itenzinhos, na verdade. Esse Rare Candy. A gente pode usar num Pokémon... Que tá mais fraco. Vou botar na Croft. Pronto. 73. É, e é isso aí. Eu acho que agora a gente tá pronto. Vou dar um Buy aqui nos Max Revives. Comprar... Ih, rapaz. A gente não pode comprar tantos assim. Bom, eu vou comprar uns 10. Beleza? E o resto vai ser Full Restore. Full Restore a gente pega uns 22. Beleza? Vamos tentar não matar os Pokémons. E vamos que vamos. Vamos salvar aqui. E bora pra liga. E aí E aí E aí E aí E aí